Eita, tamo chegando na arena sertaneja Cantor Elf de Lima da Vale, tá chegando perto Tô na estrada aqui, barulhuri né Barulhuri, como é? Barulhuri, isso, barulhuri Barulhuri Tamo chegando perto, tamo ó Pertinho, ó Quando eu vou tá lá fazendo uma gravação no show Aqui ó Aqui gente Tamo perto, hein Mais pra lá Mais pra lá Tchau Tchau É isso aí Eita É isso aí O cara mais na frente é o Osasco. Osasco. Ainda tem barulhinho. Ainda tem barulhinho e depois vem o Osasco. Essa é a primeira viagem minha, viajando aqui. Realizando um show de gravação. O cantor Elson de Lima. Tamo junto, gente. Um abraço pra todos vocês. E servidores aí. Um abraço. Tamo junto.